O eterno nascer do sol, natureza em cada olhar E ver a via segunda luz, ser feliz a partilhar Numa estrada sem fim, não vale a pena estar só O ideal de existir Numa estrada sem fim, não vale a pena estar só O ideal de existir O ideal de existir O ideal de existir O ideal de existir Obrigado.